Boa tarde pessoal mais um dia aqui caminhos da roça muitos de vocês pediram para ver como é que tá nossa horta e é um orgulho mostrar para vocês como que ela tá linda e como que o tempo passou e ela está maravilhosa já tô colhendo frutos aqui que queria mostrar para vocês tudo que a gente já fez aqui para esse lado aqui ó pararam de cortar as couve né no caso acho que era surmiga mesmo olha como é que ela já tá maior muitos inscritos mandou eu colocar casca de ovo muitos amigos eu tenho colocado bastante casca de ovo aqui nesse meio aqui é pimenta que eu plantei olha como é que tá linda para esse lado aqui o giló já tá começando a florzinha ó começando a produção olha que linda florzinha do giló esse almeirão branco ou serralho eu não sei o nome que o meu vizinho me deu eu já coloquei aqui a gente colhe as flores para comer come folgada né a folgada aqui meus pés de cravina que eu já passei para o chão e olha esses daqui que lindo o alicrim e olha que lindo tudo de galinhos que eu coloquei alguns pés de quiabo que eu pus aqui essa que tá aqui a pimentinha amarela muito bonitinha já tá na hora de eu fazer mais mudinhas esparramar elas para esse lado aqui ó capsova acho que capsova mesmo que ele me deu cebolas eu sempre misturo é vários tipos de hortaliça e legumes no mesmo no mesmo canteiro né dando certo vai saindo cada vez mais as beterraba veja só esses vários vagos que estão aqui gente é que eu já tirei as beterraba para a gente fazer né e agora já vou plantando mais olha aqui o tamanho ó aqui já vou tirar também ó e olha que linda gente olha que raiz perfeita já fiz outras é docinha muito gostosa as folhas a gente faz afogada no meio da couve então a gente aproveita tudo que as verduras nos dão para esse lado aqui ó olha como é que estão todas bonitas começando a essas aqui tá menorzinha mas tem umas que tá maior que já vai saindo fora da terra o que acontece gente hoje eu não ainda não passei aqui na horta para mexer todos os dias eu venho aqui tira um pouco de um pouco de capim que no caso esses matinho que vai nascendo tá vendo pega um enxadão e fofo a terra para remover né da oxigênio então horta é todos os dias você tem que tá mexendo todos os dias irrigando duas vezes por dia para esse lado aqui ó o manjericão verde que quando dá essas florzinha eu já que daqui um pouquinho quando seco já tiro e semeio no chão e já faço mais pé de manjericão as alface não é aquelas alface que fecha a cabeça muito não aquelas alface mais assim estataladinho esqueci o nome delas olha que lindeza que tá macinha gente mas muito macia mesmo tá próxima porque o meu espaço era pequeno então eu coloquei bem próximo e aqui ó eu já tô colocando novas mudas aqui minha semente a minha sementeira que aqui é chicória tá vendo minha chicória já tô passando ela puxão agora eu tô sem espaço para colocar essa chicória ali também a a salsa já tô sem espaço colocar já vou ter que providenciar outros espaços espaços cravina que daqui um pouquinho já vai começar a produzir florzinhas para esse lado aqui os moranguinhos eu já colhi frutinha olha aqui ó e o bom de colocar na calha que ela fica pendurada e não tem perigo de podrecer a fruta né para esse lado aqui gente olha aqui ó vou mostrar para vocês ó o hortelã que já tá bem pego né para esse lado aqui ó as minhas ervas aqui tem salve aqui tem bastante erva aqui ó eu semei é a dalias anão que elas são de bulbos e com certeza agora eu vou plantar em vasilha é mais difícil de eu perder a qualidade das flores virando para cá olha como é que as covas ficaram bonitas algumas ainda estão picadas de algum tipo de gafanhoto algum bichinho assim mas a maioria delas tá linda como eu mostrei para vocês os de ló produzindo flores daqui um bocadinho já tem fruto esse almeirão aqui é o almeirão de árvore que a gente fala aqui ele é um almeirão branco ele não é amargo ele é muito gostoso e uma vez que você coloca ele na horta é sempre produz florzinhas e semente que nunca mais a gente perde a espécie dele para esse lado aqui ó a minha cebola que tá bem bonita mas veja só para mim fazer ela ficar bonita assim eu sempre passo aqui no meio fofo a terra e coloco o esterco longe dela para ela ficar grossa e forte assim mais almeirão branco essas que estão aqui são as minhas cebolas de cabeça tá com quase uns 50 centímetros de cebola olha o tamanho da altura dela e ela sendo cebola de cabeça mas assim também eu já coloco ou tira as folhas para fazer na comida também dá um sabor especial no alimento pimenta pimenta no caso essas aqui é a pimenta biquinho todas essas que estão aqui aqui gente ó eu tinha um pé de manjericão roxo e eu semei aqui ó olha aqui ele ficou bem bonito aqui debaixo isso aqui quando eu fiz a horta eu falei para vocês que era salsa mas é porque eu semei tanta coisa e eu esqueci que é coentro né bem parecido com a salsa mas o sabor e o cheiro é bem diferente até o meu escravinho ali ó tá bonitinho pra esse lado de cá eu ganhei essa sementinha aqui ó eu acho que nem que ela chama gente amor perfeito então eu fiz muita mudinha de amor perfeito que as flores e comestível então já tô passando elas para os vasinhos maiores que é para gente né além de decorar da trazer mais vida ainda pode comer na salada agora vou tirar uma alface aqui vou escolher essas aqui mais escurinha porque já tá assim bem precisando de ser tirada mesmo olha a terra gente vocês que acompanharam a nossa horta viu que a gente tratou da terra muito esterco e olha aí o resultado segredo pessoal sempre colocando esterco de boi esterco de galinha porque faz com que as plantas ficam muito mais bonita aqui eu já deixo a terra aqui ó não leva a terra não já vira mais esterco orgânico essas partes das folhinhas que tá mais feinha eu dou para as galinhas comer e isso a gente tá fazendo esse rodízio né nada se joga fora só olha quanta fartura né com poucos meses que vocês acompanharam quase em tempo integral a nossa estufa o nosso viveiro olha aqui olha e além de tudo eu peguei um tomatinho ali fora com os quiabo que é pouquinho mas você coloca ele no meio do arroz fica um sabor gostoso agora quero mostrar ali fora para vocês veja o visual caminhas latinha de milho verde que eu pintei coloquei aqui com os coleus cravina que fica tudo mais harmonioso na entrada do nosso viveiro para esse lado aqui como disse para vocês cada dia eu tô colocando mais bromélia na nossa fonte e as pedras que eu pego aqui no quintal mesmo bromélia cada uma de uma cor que eu sou meia assim apaixonada com bromélia isso é verdade eu gosto muito aqui dentro já coloquei as cravina e eu tirei dali pessoal olha lá os peixinhos ó e por ser água natural por a gente ter as a Santa Luzia e eu tô jogando água todo dia aqui nele para renovar a água não precisa da bombinha para oxigênio eles estão muito bem porque também tem poucos peixinhos e a gente está sempre observando para esse lado aqui eu quero só mostrar para vocês antes de finalizar as nossas moreias produzindo flores que tá linda coloquei mais pedra aqui mais dracena e aí e a gente né durante esses meses para frente que é a gente a gente precisa de fazer uma caixa d'água ali em cima então nós vamos fazer uma caixa d'água para ter água reservatório para irrigar as plantas e quando a caixa d'água tiver cheia a gente vai fazer um suspiro nela e essa água do suspiro que vai vir aqui retornando nessa fonte isso vai fazer com que vai ter mais água correndo no decorrer do tempo a gente vai fazer isso e eu gostaria de mostrar para vocês também as minhas outras florzinhas que tá produzindo flores vamos lá para vocês verem olha aqui mais vermelha mais amarelas mais tomates e essa roxinha que eu sempre falo para vocês que é muito bonita eu não sei o nome olha como é que ela tá cheia de flores as nossas ervilhas olha aqui olha as florzinhas que linda gente linda 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 e aqui ó já tem uma e agora eu tô olhando aqui ó olha lá aquela de lá como é que já tem bastante os pepinos do lado abóbora mais tomatinho cereja esse aqui é diferente ao giló ao giló que lindo gente olha lá o giló e para acabar as nossas cebolas que tá lindas pessoal nossos abraços agora né um abraço para minha amiga Suelen Freitas de Dijoca Jericoacoara um grande abraço para você Suelen toda sua família para Cátia Fernandes de Monte Azul Minas Gerais um grande abraço para você Cátia e toda sua família para Rosângela Holandina que não deixou o nome da sua cidade Rosângela mas esse abraço é para você viu minha amiga para Márcia Santos de Capanema do Pará um grande abraço Márcia para vocês e todos aí da sua família e o da Rosa de Maricá Rio de Janeiro grande abraço minha amiga para Luzinete Alves um grande abraço para você Luzinete para você que não deixou o nome da sua cidade é para você minha amiga para Eliane Ferreira também que não deixou o nome da sua cidade Eliane um grande abraço para você e toda sua família e para Margarete Lourenço de Porciúnca Rio de Janeiro um grande abraço para você Margarete e a vocês meus amigos espero que vocês tenham gostado de ver minha horta porque eu tô bem orgulhosa de ver que a gente começou tão pequenininho né e hoje tá aí essa horta maravilhosa produzindo então assim pessoal não desanima não quando as coisas acontece de ruim para a gente é para a gente ficar mais forte ainda vocês viram os apertos que a gente passou aqui né e eu agradeço a todos vocês que me deram as dicas para com que a minha horta ficasse cada dia melhor mesmo o espaço sendo pequeno vamos plantando horta que isso é saudável e isso é bom se vocês gostarem compartilhe nas suas redes sociais se inscreve no canal deixe seu like e rumo aos 100 mil inscritos que juntos somos forte um grande abraço a todos